Para jogar Monopoly, jogue os dados e avance. Chegue ao ponto de partida e receba muito dinheiro. Vá em frente e compre, venda, hipoteque. Seja dono de tudo. Casas, hotéis, mais dinheiro, poder. O mundo é seu. Com Monopoly, ser milionário nunca foi tão fácil e divertido. Monopoly, um jogo original Hasbro.